A burdinha ele vira, a burdinha vira, porque senão vai dormir do cara com o cara você... Não, mas já teve dia dele virar assim, ó, aí eu virar assim, ó, porra, ó. Sabe por causa que eu fico cheio de cigarro na mão? É cheio da mãe dele, pô. Aí você quer, mentira de porra. Olha só essa conversa agora na casinha da árvore, onde tá o Sasha, o Yuri, o Gui e a Luana falando. E o Gui tá falando sobre o Yuri, que dorme junto com ele na mesma cama, né? E que do nada ele acorda de madrugada, e o Yuri tá deitado assim, virado bem de frente pra ele, que até de madrugada acorda, às vezes toma um susto. E o Yuri tá assim, quase colado o rosto com o rosto ali de madrugada. E foi? Ei, nem a flora, pô. Ninguém se levantou. Porque senão elas iam falar, é, o que... Não tem que falar com esse cara não, pô. O Juninho, o que que é, cara? Pô, só tô dando parabéns pra ele, pô. E quando eu olhei pra cara de Flô, Flô, tava assim, ó, bem quietinha, a bichinha, pô, a bichinha. Me dá parabéns pra todo mundo. Se ele não tivesse vindo me dar parabéns, eu ia dizer, não, realmente eu sou uma pessoa muito ruim. E olha só, eles chegaram ali no ponto de comentar sobre o Albert, né? Porque disse que o próprio Albert foi falar com a Luana, pra dar os parabéns a ela, mas que outras pessoas na casa não foram. E a Luana disse que sentiu que a Flor queria ir falar com ela, sendo que por causa do Zé Love ficar ali em cima, a Flor não foi, ficou quieta, tal. E tem uma conversa do Zé Love justamente falando sobre isso, que depois da história a Flor já chegou e foi conversar com a Luana, sim, mas não na hora que ela chegou da prova, né? E a Babi, o Zé Love e a Vanessa reclamando, acharam ruim que a Flor foi conversar ali com o G4. Aí, olha só, o Zé Love falou que basta alguém aparecer como fazendeiro, que a Flor logo já vai correndo falar com a pessoa, tal, pra querer puxar o saco. E ainda falou que chegou a conversar com o Zaque sobre isso, da Flor, e que a Flor começou a chorar na frente dos dois, dizendo que eles estavam oprimindo ela. Aí, Vanessa, do jeito que é, que eu nunca vi uma planta maior que essa, falou bem assim, a Flor passou de todos os limites já aceitáveis e tal. Dando parabéns pra fazendeira, no caso pra Luana, né? Depois de tudo que aconteceu, duas pessoas já desistiram, que tal o Zé Love já perdeu a cabeça? Ah, quer ser amiga de todo mundo? Quer pra não ser alvo na roça? Ou seja, a Vanessa não se enxerga mesmo, né? Ela fez isso o mês todo, no começo do mês ali, começo da fazenda, sendo amiga dos dois grupos. É possível que ela fez isso durante um mês, e pior até do que a Flor, que a Flor ainda tem a desculpa, quer se dar bem com todo mundo. A Vanessa, não, ela ainda causou intriga entre os grupos, ficou pra lá e pra cá, se arrependeu, voltou pro grupo do Zé Love, e agora tá criticando a Flor, né? A pessoa que não se enxerga mesmo, essa daí não tem condição, ela não se enxerga. Ok. Eles, eles não me danaram, falam que toca a vaca, eu vou pegar a minha galocha, eu vou descer lá e vou ficar, ó, amarra aqui. Você vai provocar? Você vai provocar? Não me dá nada. Amarra, tá errado, tá errado. O Zé Love tá achando que não vai ganhar bicho nenhum, porque ele tá achando que o G4, a Luana e companhia não vão querer que ele fique aparecendo, então vão deixar ele sem fazer nada. Ele falou que vai infernizar, que vai descer, que vai ficar lá perturbando todo mundo, mesmo se ele não tiver bicho pra fazer. Aí o Zé Love já falou que se colocar as meninas na vaca, que ele vai encebar, e a própria Babi falou, eu não vou nem chegar perto daquela vaca, arisca pra caramba. Gente, eles não viram a fazenda, tem que fazer, todo mundo vai acabar passando ali pelos animais, né? Aí o Zé Love tem que decidir se ele quer fazer a vaca ou se ele não quer fazer a vaca, né? Eu acho que é porque ele falou que não quer as meninas na vaca, não quer que bote a Vanessa ou a Babi, porque é um trato muito pesado, ele falou que ele quer que bote outra pessoa com ele. Quero só ver, hein, Zé Love, tu tá falando muito, quero ver se realmente você vai fazer o que você tá dizendo, que eu tô de saco cheio do povo falar e não fazer, né? A Luana falou pra caramba, mas foi lá e fez e deu a punição mesmo. Enfim, aí um pouco depois dessa conversa, a Babi chegou e tá falando da Fernanda, falou, ó, eu acho que a Fernanda tá lá fora expondo todo mundo lá nas redes sociais. Não sei nem se o Gui ainda tem namorado ou não lá fora. Ela tá pensando que o Gui já tá solteiro, que a mulher dele deve ter largado dele por conta dos acontecimentos ali na casa, né? E detalhe, falando em aqui fora, né? Ah, que é o Brito, que foi ali desistente da fazenda, olha só, colocou a hashtag fica a Yuli, hashtag fica a Sasha. Tá dando apoio pros dois. Que apoio pra Camila que nada. Essa não passará. Então botou ali o apoio pros dois e largou Camila, a Deus dará nessa roça. Vamos dar uma olhada nas enquetes, olha só. Até o momento, quem tá ficando ali com mais folga é o Sasha. Ele tá ficando na fazenda ao vivo com 39,10. A Camila tá em segundo com 32,91 e o Yuri tá vazando com 27,99. É o peão que tem menos votos pra ficar nessa roça. Agora, o Zelove tá lá falando com a Vanessa, até comentou isso no quarto, falou, ó, Vanessa, domingo você vai fazer a prova do Lampião, hein? Porque se eu tirar a bolinha, vou dar na tua mão. Porque a moça ali combinou que não quer fazer a prova, que se alguém pegar a bolinha não é pra dar pra ela. Olha só. Porque ela disse que não quer ficar na baia, Vanessa. Agora você vê, né? Não quer ficar na baia. Mas o Zelove já falou que não quer nem saber. Tá indignado. Já que ela não quer fazer, agora mesmo que ela vai fazer, que ele vai dar essa bolinha pra ela. Já ficou zoando, ó. Vai fazer sim. E detalhe, vai ficar na baia. Porque se tu perder, tu vai ficar lá dormindo com o Colorado. A questão é que a Vanessa, ela é muito inteligente. Ela sabe que não vai pra roça pelo voto da casa. Ela tá fora do foco. Então, ela tá querendo sair da baia também, porque a baia é um risco de ser puxada. Vamos dizer que esteja ela e outras três pessoas ali que o indicado da casa se dê bem com as pessoas, acaba puxando ela. Então, ela quer eliminar a possibilidade de ir pra roça. Não tá errada, não. Mas ela falando isso pra todo mundo, ah, não quer ir pra baia, não quer ir pra baia. Aí mesmo que o povo vai ficar com ranço, vai jogar ela lá. Ela é melhor do que os outros agora pra não querer ir pra baia? Aí ela me veio com essa historinha, ah, não é por nada, não. Mas é porque eu sei que se eu for fazer a prova, eu vou perder. Não vai adiantar de nada. Ah, ridículo, né? Ela não quer ser puxada, não quer correr o risco de parar na roça. Camiseta branca, vou de lencinho assim, calça preta e a bota. E eu tô com vários pensamentos de eu estar voltando da roça, mano. Tá ligado? Porra. Tô com muito... E olha só, Yuri Sensitivo atacou de novo, hein? O Yuri falou que na última prova que ele fez pra Fazendeiro, onde ele voltou com o chapéu, ele não tava nem lembrando que tinha que fazer discurso na roça. Ele não tava pensando no discurso nem nada, porque dentro dele ele tinha certeza que ia descer e que ia voltar com o chapéu de Fazendeiro. Sendo que nessa, ele falou, eu já sei que eu não vou vir como Fazendeiro, porque toda hora ficam vindo palavras do discurso, o que é que eu vou falar na hora do discurso e tal, pra pedir volta, pra ficar. Então, ele falou ali pro Gui, eu já sabia que eu não ia ser Fazendeiro, porque, em vez de eu me concentrar na prova, toda hora ficava vindo isso sobre o discurso e tal, então eu já me liguei que eu não ia voltar Fazendeiro. Mas, olha só, ele falou que tá sentindo que vai voltar e ele já até viu, sei lá, na cabeça dele, ele viu ele voltando pra sede, olhando assim, já sabe até o caminho certinho que ele vai pegar e ele teve essa visão ali, ele voltando pra casa. Vamos acreditar, né, pessoal? Porque da outra vez que ele falou que ia voltar Fazendeiro, ele voltou, quando ele falou que o Gui ia pegar o chapéu, o Gui pegou, então vamos acreditar que ele vai voltar, o Sacha vai voltar, que o Sacha não tem jeito de sair mesmo e que quem vai vazar é a Camila. Aplaudiram ela. Colocou na semana passada, na outra semana tá colocando ela, mano. É, eu jurei que ele ia me botar. Seria muito mais coerente ele me colocar, velho. Olha só, o Gui falando ali que não entendeu por que que o Gilson colocou a Luana na roça, disse que não entendeu, porque ele tava com o nomezinho ali, ele e a Luana, pra poder serem puxados pra roça, né, que foi o poder do Zé Love, que o Gilson teve que escolher e ele falou, pô, realmente eu não entendi nada, eu achei que ele ia me puxar, que ele ia me colocar lá, que seria muito mais coerente. O Gui falou que ela não merecia ir pra roça seguida, que ela já tinha voltado na semana passada, que era muito injusto ela ir de novo agora. Você acha que vai outra vez pela casa? Também acho que não. Se ele voltar... Se um de nós ganhar o Lampião, aí a gente vê o que vai ser o Lampião, entendeu? O Yuri e o Gui estão ali conversando, apostando no Lampião pra semana que vem, né? E já falaram que se eles não ganharem, vão de novo pra roça, que ele vai ser a única opção deles não, pelo menos, terem um respiro ali na hora da formação da roça, né? E aí eles ainda falaram, vamos, quando a gente cair na roça, porque a gente vai ser jogado pela casa, vamos pelo menos puxar da baia alguém que seja fraco de prova, pra poder competir com a gente na próxima prova do Fazendeiro e a gente ganhar ser mais fácil de pegar o chapéu. E eles estão pensando ali que pode até mesmo ser uma imunidade que vai vir no poder do Lampião da semana que vem. Só que eles esqueceram que semana passada o Gui pegou o Lampião e tinha imunidade, tinha logo duas que o cara lhe deu ali de mão beijada, né? Duas imunidades. Então, não acho que nesse Lampião agora dessa semana vai vir outra imunidade, não. Agora, uma ideia que o Yuri deu, ele falou, pode ser pra trocar alguém da roça. Realmente, ainda não teve esse poder que eu me lembro nessa edição da Fazenda ao Vivo, não. Então, de repente, pode vir aí pra trocar alguém da roça. Só acho que fizeram, estavam brincando aí, um fizeram brincadeira aí. Móveis. Aí o outro falou do Ana. Tipo... Ó, o Yuri perguntou como é que tava o pessoal na casa antes de eles voltarem da prova do fazendeiro, né? E fala ali que tava de perna cruzada pro alto assim, só esperando eles voltarem pra ver quem ia ser. E não tinha ninguém fazendo nenhuma gracinha comentando nada, não. Então, olha só. Já que a Camila tá na roça, vamos ver o que que o Lucas Buda tá achando disso, né? Que o ex dela veio aí a responder. Colocou um print nas redes sociais deles e um fã que chamou ele no direct falando ali que precisa que ele grave um vídeo pra os fãs, né? pra que eles sejam perdoados. Ele quer que o Buda grave um vídeo perdoando os fãs que julgaram o caráter dele dentro do BBB. Dizendo que todo mundo que julgou ele tem que ser perdoado pra se sentir em paz. Agora que tá vendo como que realmente a Camila tipo que eu te entendo porque que você fez isso com ela, né? Agora, um erro não apagou o outro, não. Ele errou, tudo bem. Mas, né? Cá entre nós convenhamos que devia ser um saco esse casamento e a realidade que nenhum dos dois teve coragem de abrir. Pelo que aconteceu no programa imagina o que que não devia acontecer por debaixo dos panos feito que ela não percebeu fora da casa do Big Brother ela percebeu quando ele entrou lá porque teve que ser algo assim tão na cara pra ela conseguir enxergar, né? Igual o jogo lá na Fazenda 16. Tão na cara e mesmo assim ela não enxerga ninguém lá dentro enxerga. É pra você ver que às vezes o negócio tá no meio da nossa cara e a gente não vê porque não quer. Agora, que é engraçado, é engraçado. Eu tô aqui pensando se esse Lucas Buda tá tendo um pós tão melhor do que ele merecia porque ele saiu fez muita coisa fora, né? Depois que ele saiu simplesmente ficou quieto. Mas a esposa dele ex-esposa entrou pra Fazenda pra se mostrar, pra parecer que era algo importante que não era só ex do Buda. Não conseguiu nada. Acabou limpando mais a imagem dele pela coisa que aconteceu da quase traição. Nunca vi uma pessoa quase trair alguém em rede nacional e ficar com a barra mais limpa do que a própria pessoa que foi atraída da história, né? Isso aí mistérios que a Camila fez a gente achar que nem existia, mas existe. Desculpa porque eu te julguei, tá? Quero pedir desculpa. Lucas Buda, desculpa porque eu te julguei, tá? Quero pedir desculpa porque eu julguei você. E ao mesmo tempo também eu quero lhe culpar porque você que foi que colocou essa mulher na mídia. Essa mulher tá aí na televisão fazendo raiva aqui pra gente. Gente, se essa mulher cair na roça, vamos tirar a Camila. Ai, Brasil. É só o rico mesmo, né? Eu acho que a Camila deve ser fã do rico, gente. Por isso que ela não abre quase a boca. Por isso que ela ficou quieta ali mais de um mês de fazenda, entendeu? Porque ela é tão fã do rico que ela acha que calada vence. Ela pensou, ah, vou ficar, né, de bico fechado. Quem vai que eu ganho? Olha só, gente. Só pra encerrar, não posso ver isso sozinha, tá? Seu Albert passou na edição essa vergonha, ó. Ele foi debochado a Luana e aí que ela fica andando de biquíni e tal, como o Fernando já falou e tudo mais. Seu Albert foi debochado a Luana falando, ó, eu vendo cueca, tá? Aqui, ó. Eita, que o microfone até caiu. Aí ele falou, eu vendo cueca, hein? Aí ele botou a cueca quase tochada toda, igual a Luana anda pela casa. A diferença é que a bunda dela é bonita, a do seu Albert é mais branca do que merecia ser, né? Aí a... Ai, Lua, a gata passando aqui. Aí o seu Albert falou, eu vendo cueca, tá? Foi imitar a Luana, tochou a cueca, baixou as calças e foi lá rebolar. Tá, meu amor, que a edição não deixou barato, botou o seu Albert com a bunda branca e tudo ao ar na edição do programa. Então, só pra deixar registrado o homem honrado, honesto, respeitador, que é seu Albert, mas a fazenda tá acabando com ele. Ele fez a dancinha, hein? Aí, fez dancinha e tudo com a bunda de fora. Vai ficar guardado, literalmente, nos anais da TV brasileira, essa cena aí. Vou tomar meu banho! Mexe comigo! Mexe! Eu vendo cuecas! Eu vendo cuecas! Olha, peraí, fica na hora! Peraí que dia eu mesmo! Ele ainda sai andando, gente! Vai andando e vai puxando a cueca, vai andando e vai puxando a cueca. Ai, Brasil!